O cara começou tanto que o ADM falou, meu, eu não vou falar pra você porque eu tenho o clipe, eu vi o vídeo do cara te matando em arasefe no começo de tudo E você não foi se vingar porque você tava junto com o cara na nação que ele queria conversar com o cara não vermelho Hum, entendi mano Mas é, infelizmente mano, tu vai ser passado, tá? Fechou? Demorou Tá, dá o chefe, o chefe Aqui meus itens aqui, mano Tá aqui, né? Mh, claro